Aquele cameraman lá atrás, chama-se Francisco Pires, que junto com o Rosiane, que é amiga nossa socióloga, são os coordenadores, os idealizadores desse projeto junto ao 13º, um pessoal preciso. Eu queria franquear, se possível, a palavra com o professor. Sentam-se à vontade. Olha, talvez já pareça com o representante. É porque é coisa que eu gosto da participação. Pronto. A participação é pra isso. Boa tarde. Qual não existe coisa mais difícil do que falar para os colegas? Em qualquer profissão, seja advogado, seja professor ou melhor. Mas, em todo caso, vou tentar. Quero agradecer aqui as parcerias que fazem parte desse convite aqui no ERP. E parabenizar os alunos que tiveram essa iniciativa de participar de fotografias, de vídeos, desenhos. E dizer a eles que essa é uma oportunidade que vai marcar para o resto da vida de vocês. Tenho certeza disso. Que esses momentos, eu me lembro quando eu tinha a idade de vocês, em pastoral de igreja. E tinha essas atividades. E isso ficou marcado na minha vida, na minha formação. No meu caráter, na minha forma de ver o mundo. E vocês vão dar esse exemplo de como ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais positiva, de uma forma mais elevada. É de зимa, eia, eia, eia. E aí E aí E aí E aí